Olá meu amigo, minha amiga, esse é o primeiro vídeo do canal do Mestrão e da Gil Granieri trazendo ajudas para vocês que são usuários da Asamérica e recentemente vários usuários estavam reclamando de um problema com a subscrição e essa subscrição do Asamérica e 5 e 7 e dos outros aparelhos estava pedindo para que você, que estava acabando o prazo, o período e eu tentei, falei, gente, como eu vou resolver esse problema? e como eu resolvi, consegui resolver o meu problema eu falei, bem, então vou levar ao conhecimento dos meus amigos usuários que pode também estar passando pelo mesmo problema então eu vou indicar para vocês aí a solução então eu abri o meu aparelho e fui adicionar subscrição e tem ali também escrito para vocês, suporte então eu fui ali, cliquei em suporte e peguei esse número de WhatsApp tirei uma foto desta página uma foto do fundo do aparelho e enviei para esse WhatsApp que vocês estão vendo aqui hoje de manhã hoje de manhã eu recebi um novo voucher do pessoal do suporte então agora, para resolver o meu problema é só clicar aqui adicionar uma nova subscrição e adicionar nessa página da tela o voucher recebido pelo pessoal da ZTV então, meus amigos esse aí foi o meu vídeo espero aí que tenha ajudado vocês a todos que tiveram esse tipo de problema e agora eu vou colocar o meu voucher para estar iniciando aí as minhas atividades tá bom? um grande abraço um grande beijo para todos tchau! um grande beijo para o meu vídeo tchau!